Vocês sempre me pedem aí uma vitamina pra memória e hoje eu tô trazendo uma das melhores que nós temos no mercado que é a Cogmax Que ela é da Europharma, uma marca muito confiável Na sua formulação ela já tem ali o zinco, magnésio, né? Ela tem vitamina D, vitamina E e outras substâncias que são excelentes pra que a gente não se esqueça, não fique esquecido Estude, trabalhe e fique com a memória boa, tá? Então vocês podem estar encontrando ela em qualquer farmácia Tchau 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 Tchau